Opa, e aí, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E cara, você já imaginou sendo um ferreiro? Sabe aqueles ferreiros da idade medieval que fazia espada, matador de dragão, shield que podia defender de um golpe de um dragão em chamas das trevas? E aquelas machadão tipo Thor, que era o sujeito pra quebrar pedras gigantescas e esmagar a cabeça do seu inimigo Aqueles ferreiros lendários que tinham seus nomes cravados nas espadas, que fazia Que era conhecido mundialmente como o ferreiro dos... Então, hoje eu vou me tornar um ferreiro, um ferreiro lendário Que eu farei espada matadora de dragão, shield que capaz de defender o murro de um ogro E marretas que tem a capacidade de esmagar a cabeça Pra isso você tem que ver esse vídeo até o final E não, não, pode pular até o final pra ver o que que tem lá Porque eu vou soltar easter egg no meio do vídeo Sim, umas coisinhas ali secretas E quem descobrir, conseguir desvendar o que tá ali, vai deixar no comentário E eu vou seguir no Twitter E já isso aqui, mano Nossa, que sono, velho Opa, já acordei bala aqui, mano E vamos já, né, começar nossas obras-primas, né, mano Deixa eu... Ei, diabão, olha o dia... Tá, não é aquele dia que a gente fala assim Nossa, esse dia tá muito bom É, mas é relevante Aqui tá o meu coisinho E já vamos botar aqui, né, mano Como um... opa Como um grande ferreiro, né, mano Já vou... ó, um grande ferreiro pega um e derruba dois, né Óbvio Já vamos deixar aqui, então Três fazendo Deixa eu ver uma coisinha aqui É, três dá pra... faz... com três faz tudo Tipo, faz o mais caro e o mais barato Vamos deixar derretendo aqui já, mano E já vamos abrir a nossa loja, né, meu pai Já vamos abrir a nossa loja Para os caras virem aqui comprar, mano Olha os trembão ali, ó Ótimo Tá, vamos vir aqui já, ó Vamos clicar aqui e já vamos colocar o nome O nome disso aqui tem que ser um nome... Olha, lendário Lendário Nossa, ó Vê se isso aqui num cara não vai vir nesse ferreiro aqui, mano Ah, para com isso, velho Para com isso, maluco Já vamos abrir a nossa... nosso negocinho aqui Ô, abriu Tá aberto Agora é só os caras virem, mano Só os caras virem aqui Deixa eu achar aqui Ah, olha A espada está baratinha, gente Promoção aqui, ó Especial Acabou inaugurar a minha loja Promoção especial aqui Espada matadora de dragão Por apenas 10 dólares e um pão Deixa eu ver se... Ô, ninguém quer vir te falar que é... Aquele cara... esse carinha mesmo Cadê? Não, não é ele não Ele já tem equipamento, cadê? Vamos aqui onde os caras... Esse... esse... Calma, esse carinha aqui mesmo Esse carinha aqui mesmo O famoso Bedobir Ô, Bedobir É o seguinte O que você acha de passar ali na minha lojinha Ali, mano, né? Faz aqui um armamento de primeira Tá ligado? Primeira, mano, ó Você vai ser contemplado Como nos seus... Suas aventuras, mano Como o cara da arma lendária, mano Só pedir aqui, ó Só fazer seu pedido Que o bagulho é louco O que você quer? Você quer um... Um... Hummer Que é um... Um macha... Um... Um marretão de uma mão Ah, mas então não tem... Não esquenta a cabeça Já vamos produzir aqui então, mano Deixa eu pegar isso aqui já Pôr aqui em cima Já na minha bigorna lendária Já temos o nosso primeiro freguês, mano Não tem o primeiro freguês Deixa eu deixar aqui Deixa eu lá conversar com ele, né, mano Falar, ó É o seguinte Meu Deus do céu Tem tempo Não tem seguinte não Vou produzir isso aqui logo Meu Deus do céu Deixa eu ver uma coisa aqui É... Aperte Z Tá? Aperte Z aqui na bigorna Ah, que eu escolho o que eu posso fazer Eu... 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 Aqui Marretão, marretão Vai, vai, vai Tem... Aí, vem, 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 vem Agora tem que jogar na água aqui Vai, vai, vem Foi, foi, foi Vai, 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 vai Tem tempo, meu Deus Marretão de uma mão, né Marretão de uma mão Aqui Ah, moleque Isso aqui O Thor tem inveja O Thor foi um guerreiro aí Lendário Um semideus aí Não sei Alguma coisinha Que ele acha que, né Ele tem um hammer bom Mas ele não conheceu o meu Se você quiser poder esmagar pedra Matar todo mundo Matar aqueles terrível É... Terríveis Muito obrigado pela compra Herói Vamos lá É... Alô, freguesia Promoção aqui de espada É... Espada dungeon aqui, mano Tá aí? Promoção, velho Você pra decapitar os seus inimigos Facilmente na trairagem É a lojinha no Sky Gameplay Venha Esse aqui é um cara sábio Olha pra cara dele Se ele é um cara sábio É sábio Sábio É, ele é um cara muito sábio Esse cara aqui mesmo Com essa roupinha rosa O que que você quer Ele precisa de um polyarm 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 Aquele coisão gigante Meu Deus Tem tempo também Corre maluco Ai meu Deus Eu não deixei aqui Ferrou Ferrou Coloca aqui Nossa, eu não posso perder fregues Nossa, eu não posso perder fregues Eu não vou ser O lendário O lendário Entendeu? Eu tenho que ser o lendário mesmo Ai, vai, vai, vai Espera aí O polyarm Ele precisa de uma coisa grandona Eu não tenho nada grandão Eu sei que não pegou muito bem Isso aqui Mas meu Deus Corre O polyarm Então acho que aqui Eu vou pedir Que é a Grimps Grimps Polyarm Aqui, um Pede, 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 pede Caiu Caiu Tá aqui Já leva isso aqui pra mesa Já, mano Calma aí, amigão Tá Uma hora sai esse negócio Deixa eu tirar esse aqui Que senão pode fazer caquinha Nossa, aqui já tá Já tá no grau Já tá no grau, mano Nossa, aqui eu tô fazendo com amor Muito carinho Opa Opa Já veio aqui perto A Z aqui, mano Já tá aqui Vai Toma 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 Só, só Opa, já fez já Vamos lá, maluco A gente já esfriou já, mano Coi Coi Já coloca Nossa, mano Contemple o verdadeiro Polyarm Essa marreta aqui Deu boa Foi uma loja muito boa Mais uma freguesinha A loja está fechando, hein Cinco segundos pra loja fechar, hein É A loja está fechando, gente Muito obrigado Vocês que compraram aqui, mano Mas eu preciso fechar, mano Eu preciso reabastecer aqui meus postos A loja do Gol foi fechada Você é louco Agora eu preciso reabastecer, mano Olha isso aqui Eu não tenho nada Eu preciso reabastecer com pelo menos Seis Seis negócinhos, mano Deixa eu já pegar aqui Engotes Preciso reabastecer aqui, mano Engotes aqui Hum Tem tintem iron É o cooper, né Nossa, é caro, velho É caro, você é louco Preciso reabastecer Com dois só, mano Que eu já tenho Eu tenho Eu tenho aqui, ó Vai ficar quatro Quatro Cinco Seis Vamos ter seis aqui mesmo Gastar quarentão Vai ser intenso Mas vamos já Deixar aqui, mano Nossa, vocês tem que precisar de outro Não escuma, mano Mas É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano E antes de você fechar esse vídeo rapidão aqui, mano Eu tenho umas coisinhas pra falar pra vocês aqui Que o bagulho é meio louco O bagulho é meio sério É meio doido Mas vamos conversar aqui agora, mano Deixa eu só terminar de guardar essas coisinhas aqui, né, mano Vocês que estão reclamando que a gente não tem mais vídeo longo Então aqui, ó Vai ser um vídeo um pouco mais longo Eu acho Não sei Mas Bom Acabei por aqui Enfim, galera O que eu tenho a falar pra vocês É Eu tô passando uma mudança no canal Acho que vocês perceberam Que eu tô começando a postar Alguns vídeos diferentes E também tô postando bastante vídeos sozinho Ou criando as minhas próprias séries Eu tô tendo um retorno bom De vocês Tem muita gente que tá gostando E eu tô ficando muito feliz por causa disso Porque É Esse ano vai ter uma grande mudança na minha vida Vai ser um ano que vai ter uma mudança muito high na minha vida E eu tô com medo Falar a verdade pra vocês Eu tô com um pouco de medo Porque O YouTube É uma plataforma que eu amo demais Quando eu comecei a gravar isso aqui Eu nunca imaginei um retorno Financeiro Querendo ou não Todo mundo precisa sobreviver Então naquela época eu trabalhava Hoje eu já dependo do YouTube pra sobreviver Eu consigo sobreviver? Consigo Tranquilo Não vou mentir pra vocês Não vou Falar que não Que não tem como Porque tem como Essa é a realidade Só que não é tudo aquilo que todo mundo fala É um negócio que você trabalha muito É uma carga horária pesadíssima Todo mundo pensa que é pouco Mas é muito pesado Mas enfim Vai tá rolando essa grande mudança na minha vida Esse ano Eu quero ver se alguém consegue descobrir Se alguém descobri Eu também vou seguir lá no Twitter Quem descobri Então não esqueça de deixar o Twitter de vocês aí embaixo E me siga lá no meu Twitter também Não adianta eu seguir alguém que não me segue E que não goste do meu conteúdo Então tá rolando uma grande mudança Por isso que eu tô começando a tentar mudar Tentar voltar o que eu era antes Porque eu sei que eu perdi uma essência Antes eu era um cara mais Provertido Às vezes eu falava palavras tão rápido Que vocês não entendiam Mas já era engraçada Eu fazia coisa Que muitos outros não faziam Eu era uma pessoa muito Doida da cabeça De jogar Tô falando que não tem tudo Mas na hora de jogar Eu era o maluco da cabeça Eu não batia muito bem E eu acabei perdendo essa essência Porque Acontece Às vezes eu entrei numa zona de conforto E quando eu saí dessa zona de conforto Eu vi que não é assim Porque eu quero ir pra frente Eu quero ir pra frente Então Eu tô voltando na minha origem Só que eu tô gravando coisas totalmente diferentes Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Eles estão gostando bastante de GTA Eu tô muito feliz com isso Vocês gostam bastante de GTA Eu trouxe um jogo lá Jogando jogos no gente Vocês gostaram pra caramba Então eu já tô pensando no melhor ainda Antes eu nunca produziu alguma coisa com roteiro Hoje eu já faço um roteiro Hoje eu estou conseguindo fazer um roteiro Porque eu quero fazer o melhor possível O melhor possível eu quero fazer Então vai estar saindo alguns jogos diferentes Aí no canal Vai estar saindo jogos diferentes Vai estar saindo conteúdo diferente Bem mais produzido Que é aquele negócio de anime Que vocês acham pra caramba Então eu tô montando um roteiro muito zika aí De uns Pokémon Vai ser muito zika Eu conto com a ajuda de vocês lá Beleza? Mas é isso que eu queria dizer pra vocês Eu espero que alguém de vocês Consiga achar o easter egg Eu vou deixar bem difícil mesmo pra achar Mas quem achar Vai ser da hora É um novo conceito Que eu quero deixar aí Que eu tenho uma interação melhor com vocês Beleza? Então um grande abraço do Sky Eu espero do fundo do coração Mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo E me desculpem Por essa mudança que eu fiz Nesses últimos meses Eu sei que nenhum de vocês reclamaram Mas voltamos galera Voltamos E é isso aí Eu espero que vocês me ajudem nessa mudança Eu conto com vocês Muito obrigado pela personalidade Que vocês me deram até hoje E é isso aí Um grande abraço do Sky E claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou Radical Mas deixa o like Deixa o like Seja um cara legal Lalalalalala Lalalalalala Deixa o like Deixa o like Deixa o like E aí